Olá, eu sou a Lenise Queiroz e tenho uma novidade para contar para você. A partir de agora, eu apresento a websérie Segue o Fio. Mas que isso? Calma, eu vou te explicar. A série tem como objetivo fazer com que vocês acompanhem o dia a dia da Unifil, além de toda a estrutura, cursos e muito mais. Por exemplo, você sabia que hoje a Unifil conta com 18 cursos de graduação presencial, 28 cursos de graduação EAD, mais de 50 cursos de pós-graduação, além de cursos técnicos e também do menor aprendiz, totalizando 11 mil alunos? Pois é. E por quê? Porque em 2022 a Unifil completou 50 anos e como forma de gratidão, queremos comemorar o aniversário com você, que faz parte da comunidade e é o responsável por fazer com que a Unifil supere grandes desafios. Bora comemorar com a gente? Ah, e o Fio estará comigo dentro dessa jornada. Então fica aqui o convite e só lembrando, siga-nos em todas as redes sociais, inclusive na rede vizinha. Bora lá?